Fala galera, Dorninho Gossong, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos inscritos, uma ótima quinta para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui tudo bem, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo aí, beleza? Vamos lá então para a nossa primeira pergunta do dia. A primeira pergunta do dia é do José Espesano, beleza José? Ele está falando assim, boa noite Ale. Quais tratamentos profiláticos precisamos fazer em nossas aves? Nos cães fazemos vacinas, vermífagos, antipugas e nas aves. José, tratamento profilático o ideal é você fazer mediante, por exemplo, exame. Se você fez um exame, tem alguma coisa, mesmo um exame visual, o criador, tudo experiente, geralmente ele consegue ver se tem algum pulga. Pulga eu não falo, que pulga não é muito comum em aves, isso aí é galinha, geralmente a gente tem o piolho. Mas por exemplo, o ácora, alguns sintomas, etc. Aí você faz um tratamento profilático. No meu plantel tem duas coisas só que eu faço, que é a vermifugação. Eu vermifugo o pássaro, assim que ele enxugar a pena eu conto um mês e vermifugo todo o meu plantel com vermífugo. E também dou para eles uns dois meses, mais ou menos antes da criação, eu forneço o Ivomec para todo o meu plantel. Naquela dose só que eu passo no vídeo, tem que ser aquela dose mesmo, nada mais. Eu faço uma vez por ano. Para questão às vezes de algum tipo de ácaro, principalmente aqueles ácaros de perna, que cria aquela famosa casca às vezes ali no pássaro, etc. Então eu costumo oferecer esses dois tratamentos, que é a vermifugação e uma dose de Ivomec para eles todo ano. Tá bom? Um grande abraço. Não uso cocidios tático, não uso mais nada no meu plantel. Lembrando, como eu sempre falei para vocês, eu não utilizo isso daí. E fizemos exame de cocidioses esse ano no plantel. Não tinha nada, tanto que vocês viram filhotes, criando filhotes, tudo normalmente. Então a melhor profilaxia que você tem, como eu já falei ontem na live, é fazer quarentena dos pássaros que você adquire novos, tomar cuidado com higiene, uma ótima alimentação e manejo correto. Manejo correto, vai desde a higiene de gaiolas, até uma alimentação que seja condizente com aquela espécie. Tá bom? Que é o que eu sempre comento com vocês. Beleza? Vamos lá então. O André, beleza André? Ele tá falando. Boa noite, Ale. Quanto ao uso de Ivomec em pássaros, vi indicações para pôr o produto no bebedouro na proporção de 3 gotas e 50 ml para combate de endoectoparasitas. O tipo de Ivomec que indicaram para essa finalidade possui indicação para uso em caprinos e ovinos e contém 0,8% de Ivermectina. Esse produto realmente foi feito para a passagem do trato digestório em pássaros para desenvolver sua ação antiparasitária? Caso sim, seria uma ótima alternativa para curar os pássaros, sem a necessidade de ter de pegá-los na mão? Pois até então costumo usar o alaxe. Qual seria a sua opinião a respeito? Eu agradeço. Olha, André, na verdade, essa Ivermectina oral, ela também acaba sendo processada pelo fígado do pássaro. Ela entra, sim, como ativo. Mas, cara, eu não acho ela tão eficaz, por exemplo, em baixa dosagem, quanto a Ivermectina injetável, que é a minha preferida. Eu já utilizei essa Ivermectina em uma época, mas eu, sinceramente, em relação a ela, o Ivomec Poiron, eu prefiro a injetável, eu confio mais na injetável mediante as experiências que eu já tive aqui. Então, entre dar ela e dar o alaxe, dê apenas o alaxe. Até porque, como eu já falei para você, como você não vai dar direto, você só vai dar de vez em quando, você pode, sim, estar utilizando o alaxe. O alaxe é mais fácil de você controlar. Por quê? Porque você vai dar uma gota a cada 5 gramas de peso. Então, o que você faz? Pesa o seu pássaro antes, tá? E você vai ter que pegar ele na mão, na verdade, tá? Porque se você pingar na pena, não é a mesma coisa. O alaxe, ele tem que ter contato dérmico, tá? Ele, você tem que pegar, afastar a pena e pingar na pele do pássaro, tá? 5, a cada 5 gramas, uma gota, de acordo com o peso dele. Beleza? Um grande abraço. A Larissa Brandi, beleza, Larissa? Olá, bom dia. Vi seus vídeos no YouTube e queria muito a sua ajuda. Tem dois meses que houve um temporal onde moro e encontrei um bem-te-vi no chão. Não encontrei os pais e levei para casa no dia seguinte. Percebi que seu corpo estava infestado de berne, 23 ao total. Achei que ele não fosse sobreviver. Dei a ele vitaminas e vermífugos e ele foi crescendo e ficando forte. Resumindo, ele fica solto na minha sala e não sei se ele consegue voltar para a natureza ou se tenho que cuidar dele para sempre. Olha, Larissa, esse pássaro aí, ele é um pássaro que provavelmente ele é doméstico, tá? Provavelmente não, ele é doméstico, ok? Todo pássaro que ele é criado desde filhote, pelo ser humano, ele é um pássaro doméstico. Ele já não é um pássaro selvagem, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, o ideal seria você conseguir a documentação para ficar como fiel depositário. Ou seja, você consegue um documento, tá? Na polícia ambiental, o juiz emite um documento, tá? A lei te dá esse direito, ok? E você, tendo a boa vontade do juiz em fornecer esse documento para você, isso depende da pessoa, tá? Você fica responsável por essa ave, tá? Você não pode transferir para outra pessoa. Você tem que cuidar dela e fica responsável com ela, tá? Como se fosse seu cachorro, seu gato, ok? Essa, para mim, é a melhor opinião, tá bom? É a melhor alternativa nesses casos aí, principalmente com imprinte, né? O caso de imprinte aí que ocorreu. Outra coisa que você poderia fazer é levar esse pássaro a uns setas, né? E entregar uns setas, tá? Esse pássaro vai ser feito uma reintrodução na natureza, mas devido ao fato dele não ter sido criado de filhote, tá? Na natureza e devido ao fato desse pássaro também ser de uma característica extremamente agressiva com outros pássaros, tá? Principalmente em territórios, cara, e o Bentiv é uma ave extremamente abundante em todo o Brasil, há uma grande probabilidade desse pássaro ser atacado pelos coespecíficos, que são os outros Bentivis, tá? E muitas deles, às vezes, acabam morrendo, tá? Devido a esses ataques aí, tá bom? Então, no meu ver, tanto como biólogo, como criador, a melhor opção é você realmente conseguir essa documentação de fiel depositário, tá bom? Alguns já inscritos aqui no canal foram atrás, conseguiram, tá? Qualquer juiz, qualquer pessoa aí de bem, tá? Qualquer pessoa aí de bom senso, ele vai te fornecer essa documentação. O Bentivis tem muito acidente, tá? Então, para qualquer tipo de pessoas que realmente gostam da ave, você não vai dizer aquela velha frase, né? Que para mim é uma frase que biólogo que fala aquilo deveria perder até a credencial de biólogo, que faz parte da natureza, não pode interferir, né? Porque a gente é biólogo para defender a vida. Então, se você vai defender a vida, o pássaro não está sendo predado, por exemplo, para servir de alimento. Ele simplesmente se acidentou, houve um acidente, etc, né? E aí eu vejo que você realmente tem que fazer, se você quiser, logicamente, né? Você não é obrigado a nada, mas você que tem empatia realmente, você deve, sim, salvar esse animal, né? E dar a condição dele sobreviver, beleza? Então, essa é a minha opinião aí, tá bom? Aí você decide o que você acha melhor mediante essas informações aí que eu te passei, tá bom? Um grande abraço. O Ivaldo Cândido, beleza, Ivaldo? Bom dia, Leia Paz do Senhor. Repetindo a pergunta, minha mariafita nova não é um foguinho que tem as quatro penas vermelhas na cabeça. Minha mariafita nova é uma mariafita rei cinza, tá? Ele está falando que o tico-tico filhote dele não é do tico-tico rei, tá? O comum, ok? Ele é o tico-tico rei cinza. Conhecido mais como caravina, também em outras regiões aí, beleza? Então, se tem essas manchas vermelhas na cabeça, sim, há probabilidade de ele ser um macho, tá bom? Um grande abraço. O Antônio Oliveira, beleza, Antônio? Bom dia, Leia, a ração Gold Mix Corrupião do Reino das Aves é uma boa ração para eu fornecer para mim, a Sabiá? Porque contém insetos como tenebra e frutas. Porque onde eu moro, não encontro variedade de ração. É difícil de encontrar alguém que venda lá, tá? Antônio, é o seguinte, você pode sim oferecer a Gold Mix, tá? Da Reino das Aves para a sua Sabiá. Mas eu acho interessante, no caso, para a Sabiá, você misturar com uma ração um pouquinho mais proteica, tá? Para você ter pelo menos uns 18% de proteína. Essa ração tem 14% de proteína bruta. É uma quantidade de proteína, mesmo que seja em boa quantidade, meio abaixa para o Sabiá, tá? O Sabiá, ele se alimenta de muito, né? Inseto, minhoca, etc. Que são alimentos aí ricos em proteína animal, tá bom? Então, eu ofereceria, nesse caso aí, cara, a Gold Mix, Reino das Aves e procuraria uma outra ração para você colocar junto, tá? Para oferecer para ela. Se você não tiver nenhuma outra marca de ração, você pode comprar uma ração de cachorro, tá? Aquelas, a mais cara que tiver mesmo, tá? A melhor que você tiver de cachorro, você pega um quilo dela, deixa ela bem fechadinha, aquelas com grânulo pequeno, tipo Royal Canin, Filhotes, etc. Tá? E você pode dar uma quebrada nessa ração e colocar para ela num potinho separado também na gaiola, para que ela ingira uma maior quantidade de proteína animal. Por exemplo, aos finais de semana, você pode fazer isso daí, aí vai dar uma boa controlada na questão alimentar do seu Sabiá, tá bom? Se você tiver uma outra ração de Sabiá, de outras marcas, tá? Que tiverem aí 20% de proteína na embalagem, você olhando mais ou menos, você pode misturar também com essa ração, tá bom? E aí você coloca meio a meio das duas, a Gold Mix Corrupião, tá? Junto com essa outra ração que vai dar muito bem para a sua Sabiá. Agora, se não tiver nenhum nem outro, você pode manter ela assim nessa Gold Mix Corrupião, tá bom? Um grande abraço. O Roberto Pires, beleza Roberto? Ele tá falando assim, ó. Ale, fiz tratamento para o meu trinca com a folha de goiaba, como você disse. Desde seis dias eles já estão fazendo as fezes normal. A ração é SR240 e também a Megazol. Eles pegam bem, posso continuar e dar as duas ou não, ou não vai, ou não vou dar determinado, ou você me indica outra ração. Olha, eu acho o seguinte, tá? 24% direto de proteína para Sabiá, eu acho muita proteína para você dar direto, tá? Então mistura, eu não sei, a Megazol, se eu não me engano aí, para Sabiá, se for a de Sabiá ela é 20%, né? Se for de trinca-ferro, acho que é 16% de proteína. Então você pode misturar a Megazol com essa, caso ela seja 16%, tá? Do contrário, cara, eu daria uma ração menos proteína, tá? Eu daria uma selecta aí, trinca-ferro e Sabiá, por exemplo, tá? Em vez dessa SR240 todo ano para a sua Sabiá, beleza? Ou então daria a Megazol no caso, que no máximo 20% aí a de Sabiá deles, né? Para você dar durante todo ano, beleza? Então você vê aí o que você acha melhor fazer, fechou? As duas ações você pode trabalhar tranquilamente, mas você vai ter que cair essa proteína aí com uns 20%, tá? Para que você não tenha problema a longo prazo, beleza? Um grande abraço! O Luiz Moreira, beleza Luiz? Alexandre, bom dia, gostaria de saber se você já teve alguma mutação tico-tico ou se você tem conhecimento de alguma. Cara, na verdade eu não tenho aqui no meu plantel mutação, mas sim, você tem diversas mutações tico-tico, tá? Você vai ter tico-tico desde o albino, opalino, você vai ter opalino, como é que fala, pessoal? Poxa vida, mutação agora para lembrar, vai ter flavismo, vai ter leucismo, você vai ter também o canela, tá? Ah, o que mais, cara? Vixe, tem várias mutações aí. Ai, rapaz... É, das que eu conheço é isso daí, tá? As mutações que eu conheço, a gente não tem, pelo menos registrado, tá? Já teve passarinho, mas era fake, né? Uma vez que é o... Como é que fala lá? Nossa, deu branco agora nas mutações aqui, pessoal. Como é um negócio que eu não trato muito com vocês... Vamos lá. É o... Poxa vida! Bom, a gente vai ter... Deixa eu ver se eu lembro certinho, tá? Você tem leucismo, você tem flavismo, você tem o canela, você vai ter o... O outro lá que é o... Leucismo, flavismo, canela, o... Meu Deus, cara. O negócio, eu falo de mutação aqui, o negócio casquetou. Eu tinha falado agora, poxa vida. Albinismo, né? Você vai ter albinismo. E você também tem o outro, que é o melanismo. Agora eu lembrei, que seria o tico-tico preto, tá? Podem ser outras mutações, mas de cabeça agora eu não tô lembrando, tá? Então existem vários tipos, sim, tá? De mutação de tico-tico. Mas no momento, no plantel, eu não tenho nenhum passarinho com mutação, tá bom? Eu acho bonito, sim, tá? Eu acho a mutação bonita. Mas eu não sou... Como é que eu posso dizer? Eu gosto muito de canto, tá? Eu gosto de passarinho mais, assim, que tenha características... Não tão... Como é que eu posso dizer, cara? Não tão externas, assim, tá? Não dessa... Ou bonito, ou descaracter... Eu gosto de passarinho na característica mais da espécie, tá? E que tenha bom canto, tá? Bom canto e fibra, tá? Eu gosto de passarinho valente e bom de canto, tá bom? Se tiver valente, bom de canto, e às vezes apareceu uma mutação legal, Poxa, ô de bola, né? Aí você junta várias qualidades em um só. Mas entre um passarinho mutação, que cante feio, ou que tem uma dissonância na voz, né? Que algumas mutações, um pássaro tem um timbre diferente. E um pássaro, né? Com a característica normal da espécie, bom de canto e bom de fibra, Não tenha dúvida que, nesse caso, a questão de beleza, pra mim, ela é totalmente irrelevante. Beleza? Vamos lá. O Mikael Kursky, beleza, Mikael? Fala, amigo! Um filhote de cinco meses ainda há tempo de passar encarte pra ele? Consigo, será, passar o canto que quero pra ele ou já é tarde? Não, é cedo ainda, tá? Você pode, sim, a não ser que ele tenha cinco meses e já tenha abrido o canto. Mas se você deixar longe de um mestre e colocar um bom encarte pra um filhote de cinco meses, tá? Se ele for cabeça mole, com certeza ele entra. Beleza? Vamos lá. O Diego Vasco de Souza, beleza, Diego? Olá, qual dessas aves tem a dieta mais parecida com a do chupim? O bicudo, o curió ou o azulão? Na verdade, nenhuma das três. As três tem o mesmo grau, assim, de, vamos dizer assim, de similaridade de dieta, tá? O chupim é um pássaro que tem uma dieta meia mista, tá? De sementes e mista também de insetos, tá? Come bastante insetinhos pequenos, como pequenos gafanhotinhos, tá? Aquelas cigarrinhas de grama, etc. Então, a dieta mais parecida em si, tá? Vai ser realmente com o tico-tico, beleza? Mas você pode utilizar uma ração pra bicudo, pra curió ou pra azulão sem problema na alimentação do chupim, que ele vai sobreviver tranquilamente. Porque, apesar de não ter essa alimentação animal na dieta, você tem uma quantidade de proteína que é mais ou menos adequado pra espécie, beleza? Beleza? Vamos lá. O nenê dos trincas, beleza, nenê? Boa noite. Se você precisar usar o avitrim sulfa, você usa de acordo com a bula três dias, descansa dois e repete? Ou você faz outro manejo que acha melhor? Cara, depende, tá? Isso vai depender realmente de pássaro pra pássaro. Se ele tiver num grau muito forte, eu costumo usar aí a sulfa seis dias direto, tá? Sem descanso. Depois eu faço aí um reconstituinte de flora intestinal, tá? Você pode utilizar desde aquele probiótico que eu já ensinei vocês a fazer, como outros probióticos também, né? Que você vai encontrar no mercado pet aí pra tá fornecendo pra ave, tá bom? Mas isso vai depender muito realmente do estado da ave, ok? Na grande maioria das vezes, de acordo com a bula, funciona, tá? Mas em estados, às vezes, mais críticos, ou que o pássaro ainda tem uma demora, às vezes, na melhora, você percebe que tá melhorando, mas há uma, como é que a gente pode falar assim, um diferencial, tá? De resposta daquele pássaro aí, pode ser que seja preciso de usar mais vezes, tá bom? Um grande abraço aí. A Ângela Azevedo, beleza, Ângela? Última pergunta do dia. Olá, por gentileza, o Ivomec serve pra periquitos também? O meu está emitindo um som contínuo por segundo, seguindo a respiração a madrugada quase toda. Pela manhã ele para, vejo que se coça também. Será ácaro? Um veterinário havia dito que era pneumonia, mas vejo que ele errou o diagnóstico. Desde agradeço e atenção, tá? Ângela, assim, tá? O Ivomec serve, ofereça o Ivomec pra esse periquito e ofereça pra ele também, tá? Não sei se você oferece ração estrusada, tá? Pra esse pássaro, mas é interessante, se você não oferece ração estrusada, você fazer uma suplementação com iodo, tá bom? Porque alguns periquitos aí tem costume de desenvolver um... Como é que a gente pode dizer? Como é que é o termo que a gente usa? Uma... Poxa vida, tem um termo que a gente usa. Hoje em dia é bem raro até você ter isso, mas você tem um aumento da glândula, tá? Deixa eu ver se eu acho o termo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se tem um termo aqui que eu não lembro. Bócio, tá? O termo é bócio, que nada mais é do que um desenvolvimento anormal da tiroide do seu pássaro devido a uma deficiência de iodo na dieta, tá? Então, veja porque o bócio também pode deixar o seu pássaro, por exemplo, ofegante, ok? Então, experimenta aí ou levar a um outro veterinário, tá? Que às vezes você leva num veterinário. Se ele não fez nem exame, tá? E ele não tem uma experiência com aves, ele com certeza vai errar o diagnóstico, tá? Porque tem veterinário que ainda acha que às vezes nem tem ácaro de traqueia sem ser em periquito e em aves exóticas, né? Aí fica meio complicado. Então, você tem que levar realmente a um veterinário especializado em aves, tá? Mas eu, no seu caso, usaria, tá? Use de acordo com o que eu falei pra você aí, tá? E faça também suplementação de iodo pra ele na água de beber. Você pode dar aí pra ele nos 20 dias de acordo com o iodo na bula, o iodo pra aves, tá? E pode colocar periquito australiano também aí duas gotinhas de vitagold durante 10 dias na água de beber, ok? Acredito que se for aí alguma... algum parasito, tá? Ou mesmo aí uma deficiência de vitamina A ou se for, por exemplo, um bóssio pode ser que dê uma ajudada, tá? A não aumentar a tiroide desse pássaro seu aí. Tá bom? Um grande abraço. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir. Não esqueça de compartilhar. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Não perca tempo e se inscreva pra que você tenha informações de qualidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!